Duas da tarde, dois minutos em São Paulo, capital, chuvosa, não é o calor que nem na tua terra né Felipe, tua terra que é até famosa por empresas de ar-condicionado, tanto calor que faz né cara. É verdade cara, na Satuba, ali pega fogo né cara, nós somos dali, não é igual São Paulo não, é um calor muito forte. É, no dia que aqui tá quente, lá tá pegando fogo cara, é um negócio muito duro. É, exatamente, lá se aí tá quente, lá o negócio tá complicado. Cara, primeiramente parabéns pelo acesso, eu falo com bastante atleta, você viu no canal aí que eu falo com, poxa, jogador no mundo inteiro e eu falo muito, que às vezes divisão inferior é muito difícil subir, que é muito time. Você ainda pegou uma fase de um ano atípico aí na Espanha que tem surgimento de uma liga nova, então tem de tudo um pouco, mas você pegou um grupo que tem os times tradicionais de Múrcia né cara. Cara, é, realmente, não, tem alguns institutos né, tem o Cartagena que é um time bastante conhecido, tem o Atlético de Lênia né, que também pouco subiu com a gente, e realmente a gente, o pessoal fala né, pô subindo a divisão mais baixa é mais fácil, é mais difícil né cara, porque... Você não consegue, você não sabe quem sobe cara, você não sabe quem cai, você não... Cara, esse ano a gente teve que pegar o caderno ali e tentar entender a logística, porque foi uma loucura o campeonato, o surgimento dessa nova liga aí né, já é complicado aqui, porque se chamava terceira divisão, e na verdade é a quarta né. Exato, chama a terceira, mas é quarta né, a Espanha complica né, pô, a segunda é terceira, a terceira é quarta e agora surge uma outra, pô, aí pera todo mundo né. Exatamente, agora a segunda B, tem a segunda pró né, vai ser mais uma né, então aí... É, tem duas segundas e nenhuma é segunda né, uma é terceira, outra é quarta né cara. É, porque eles separaram, parece que a La Liga é independente né, parece que a La Liga, ela tem a La Liga, a La Liga primeira Santander, e a segunda La Liga Smart Bank, que é... Privado né. Depois é um campeonato privado, e aí a Real Federação Espanhola tem essa, essa segunda B, e tinha a terceira divisão, então no caso né, era a segunda divisão da Real Federação Espanhola. Mas aí com o surgimento desse novo campeonato, essa divisão que a gente estava, vai se tornar a quinta divisão né, então é complicado. Eu acho que, eu falo bastante gente na Espanha e Portugal, e nos dois países está surgindo uma terceira divisão nova né, eu acho muito bom né cara, força uma estrutura mais profissional, um calendário mais previsível, não que... Que o Brasil você sabe, o calendário aqui é difícil pra caramba, mas pelo menos aí é um pouco melhor, mas fica mais... Não fica tão louco que nesse ano né, você pensa, não, se eu ganhar vou ter que jogar lá, não, não, se eu não ganhar... Ah, eu já descei de pedir o pessoal explicar esse ano, porque esse ano foi um negócio maravilhoso. É, é meio complicado, porque na hora que você explica o negócio, o pessoal entende diferente, mas pensando na logística que vai se tornar, eu acredito que vai ser bom, porque vai ter muita competição nova, e mais times, né, competitivos, porque eles abandonavam um pouco assim, a terceira divisão, por exemplo, a divisão que a gente jogou, você vê que o nosso time é um time que foi estruturado pra subir, mas os outros que a gente enfrentou aí, em campos sintéticos, é horroroso, é horroroso né, e times que não tem estrutura nenhuma, gente que trabalha e joga, então tipo assim, eles fizeram isso realmente pra profissionalizar uma divisão a mais, pra no caso ter essa quarta divisão, se é a nossa série D no Brasil, que seja profissional também né. É importante, com a quantidade de clube que tem, com a quantidade de jogador que chega, tipo, é importante pra caramba né, é um sinal de evolução, tanto aí quanto em Portugal né. Não, claro, eu acho que é válido, cara, tipo assim, eu fico um pouco triste, porque logo na minha vez, né, que a gente subindo agora, a gente poderia já na próxima liga ir pra... Não, é isso, é, agora, não, imagina, não, eu penso no inverso, até quem tá na segunda B, cai, cai duas, né, cara, é um negócio... Pois é, pois é, isso daí que eu não sabia, eu fiquei sabendo essa semana, que o Lorca, da Esportiva, que é um time que tem aqui, a gente fez uma mistura contra eles, que é uma baita estrutura, tava na segunda B, caído, caído pra divisão abaixo da... Daquela que a gente subiu, é incrível. É, você não cai no degrau, você cai a escada, cara, às vezes é um negócio maluco, cara, né, um ano... Por isso esse ano foi muito importante aqui, cara, esse ano, é, pra todos os times, os presidentes, investidores, os caras não estavam dando a vida aqui pra tentar esse acesso, pra tentar não cair, né, que a gente tinha que cair, não queria cair de jeito nenhum. É, e, putz, é difícil agora, mas todo mundo pensou assim, o que foi esse time subir, cara, porque, claro, tem um monte de time que tem investidor, um monte de gente boa que ia chegar, tem gente no mundo inteiro jogando, é, o pessoal fala que é, o jogo é muito mais brigado até que é, às vezes, jogado, porque é um jogo tenso, cada jogo é um jogo muito tenso, qual que é o segredo aí, cara? Cara, velho, eu vou falar pra você, cara, na verdade, nós montamos um grupo bom, o grupo foi muito, fechou mesmo assim o grupo, e a gente que já jogou em muitos lugares sabe que se o grupo dá liga, né, velho, vai embora, então acredito que o dinheiro é importante no futebol, a gente sempre fala isso, dá o pagamento em dia, tem uma boa estrutura de trabalho, mas realmente se o grupo pode ser o mais rico que for, o time mais forte que for, se não tiver dando liga, né, cara, as coisas não acontecem, nós realmente, nosso time começou bem já desde a pré-temporada, então, tipo, já foi as coisas acontecendo, e de repente, na hora que a gente viu, a gente já estava muito confiante, sabe, então, a gente fez uma pontuação muito boa na primeira fase, que valia pra segunda, então, isso nos ajudou muito, sabe, então, então, cara, não tem segredo, né, cara, na verdade, futebol é aquela pitadinha de sorte também, alguns jogos decisivos que a gente ganhou ali no último minuto, gols, tiramos jogos impossíveis aí, a gente pensou que estava perdendo, já não tinha mais jeito, e acabou dando certo. É a graça desse esporte, né, cara, acho que por isso que deixa todo mundo tão louco, né, tô até te atrapalhando aqui, agora tá a última rodada da Liga, agora, você deve estar vendo aí também, eu torço pro Atlético de Futebol, pra mim, já era, esse campeonato já era faz tempo, então, pra mim, tô me puxando agora. Caraca, esse ano você sofreu bastante, com duas Copas do Rei. É, eu achava que ia perder, e eu não nego, tem até entrevista minha falando que eu achava que ia perder do jogo, mas assim, fiquei mal, cara, porque a segunda partida eu achava que ia perder, a primeira, eu achava que ia perder, mas... É verdade, a primeira eu pensava que ia dar a vocês, até pelo gol em si, né. Tu não teve nenhum chute a gol, cara, quem falou que a Libertadores foi ruim, essa final foi pior ainda, cara, o Real Sociedad ganhou sem chutar pro gol, cara, é um negócio maluco, mas enfim... Mas a Sociedad foi mais bem montada pro jogo, cara, enfim, paciência, parabéns. Eu que cobri a ESPN pelo... Cobri a Atlético pelo ESPN, então gosto muito de acompanhar a Campeonato Espanhol como um todo. E a graça do canal é que, com a pandemia, que foi algo positivo pro canal, que permite a gente conversar mais, deixa que você mais aceita uma live, né. Mas a pandemia é pra você, cara, como é que você chega na Espanha? A pandemia tem alguma coisa a ver ou não? Cara, tem mais ou menos, porque eu tinha contrato com a Penapolência, né, eu joguei o Campeonato Paulista da Série A2 pela Penapolência, e aí eu tava jogando, tava bem, mas aí com a paralisação, a Penapolência dispensou praticamente todo o grupo, e eu fiquei desempregado, né, cara, e aí, tendo desempregado, né, o pessoal que tava montando o time aqui, né, entrou em contato com o empresário, é um rolo muito grande pra me chegar até aqui, porque várias pessoas interligadas, assim, sabe, cara, porque, na verdade, o presidente aqui, era o presidente da Almeria, ele se chama Alfonso Garcia, ele pegou a Almeria na segunda B, e levou a Almeria pra La Liga, né, então ele fez o mesmo projeto, ele é aguilênio, né, mora em Águia. Ah, não sabia, interessante isso, hein, cara. É, não, é, eu posso te contar, vou te contar um pedacinho da história, porque é um pouco longo, mas, assim, ele vendeu a Almeria pra uma empresa, foi muito bem sucedido lá, ele comprou bem barato a Almeria na segunda B, ele levou o time pra La Liga e vendeu pra uma empresa, que eu não sei o nome certo, não sei se é da Turquia, e pegou um caminhão de dinheiro e veio pra cá, ele queria comprar o Real Múrcia, não aceitaram, ele falou, então vou pegar o time da minha cidade, o Águias, o Águias, ano passado, brigou pra não cair, sabe, pra preferente, que é regional aqui, né, e aí ele veio, comprou o clube, né, e aí, pô, reformou o estádio, que é centenário, o estádio vai cair em nosso pedaço, reformou o nosso campo, ele colocou o mesmo campo da Almeria, o mesmo gramado da Almeria, é um tapete, cara, é campo de La Liga, né, aí reformou em volta e tal, e aí começou, ele tem um companheiro dele, que é um empresário, que buscou jogador no mundo todo, cara, e aí ele foi, entrou em contato com um empresário no Brasil, esse empresário viu um jogo meu na Penapolência, pô, tem um zagueiro aqui, canhoto, ele não era um empresário, ele foi até muito boa pessoa, sabe, ligou pra mim e falou, os caras estão procurando um zagueiro canhoto, e eu sou canhoto, né, e aí eu vi você jogando, mostrei seu material, e aí o pessoal gostou, o que você acha? E aí começou a negociação com o meu empresário e tal, e aí eu resolvi vinte, né. Pô, louco, tava lá vendo rede de vida, alguma coisa assim, tava passando, tava te vendo, né, é, eu tava em casa, né, tava trabalhando, né, buscando um novo clube, né, só que sem perspectiva, porque o Brasil tava tudo parado, não se sabia ainda quando ia voltar, Ah, dois voltou no fim do ano, né, cara, foi um negócio meio louco. É, pois é, não, pois é, eu já tava buscando outros clubes, a gente tava olhando, assim, aonde tá voltando, tá voltando lá na Índia, tá voltando lá na... É, tá na Bielorrússia, tá na Coreia, tá na... Aí, aí, cara, quando veio a proposta, assim, cara, eu fiquei meio ressalviado, porque, querendo ou não, eu comecei uma a dois boa, eu tava jogando bem, aí, pô, eu tava nos planos, porque no Brasil a gente joga uma a dois bem, dava pra buscar uma série B de brasileiro, né, cara, e aí eu falei, cara, eu vou focar nesse ano, né, cara, vou tentar buscar uma série B. Aí, quando veio a terceira da Espanha, eu pensei, caraca, velho, é a quarta divisão espanhola, será que vou? E eu tava bem aí em Penápolis, eu sou de Araçatuba, eu tava em casa, né, cara, com a minha esposa, com a minha família e tal, aí eu peguei e falei, ah, quer saber, cara, em meio à pandemia, eu tenho a dupla nacionalidade, né, italiana, então, me facilitou a vinda na época, tava fechado o aeroporto, né, pra muita gente, os caras... Isso também ajudou muito na minha negociação, porque não tinha muito jogador que podia viajar, eu acabei dando uma melhorada no meu contrato, falaram, não, velho, eu posso ir, aí acabei dando uma melhorada nisso, e aí os caras aceitaram e consegui vir, né, cara, tudo certinho, né. Faz tempo que você tem a dupla nacionalidade? Ou não? Cara, eu... Acho que ficou pronto 2017, cara. É, porque faz uma diferença, né, cara. Muito boa pra gente. Boa, faz uma diferença tremenda, cara. Eu antigamente tive algumas coisas pra vir, e acabou que não deu certo, por causa da documentação que eu já tô em trâmite dela faz muitos anos, sabe. Acho que eu dei a entrada na minha documentação ali 2010, sabe, e ficou pronto 2017, então... Caramba, demorou até pra... É italiano, né, às vezes sai... Até que sai mais rápido, às vezes, né. É, cara, é que o meu foi muito demorado mesmo, porque era meu tataravô, que era a última geração que tinha, que teve que fazer pesquisas nas igrejas lá na Itália, eu tive que gastar um dinheiro razoável pra ser feito, sabe, porque teve que pagar pesquisador pra ir nas igrejas, e depois achar documento, e aí quando achou tudo, documentação, eu dei lixo e demorou, sexo de anos, cara, assim, pra realmente ficar pronto, e facilitou, né, cara. Afinal, hoje valeu muito a pena, né, cara. Sim, e uma vez aí abre muita porta, né. Claro que... Aí uma coisa que você não tinha explicado, depois acabou explicando, né, que não é só ter grano, cara, tinha experiência de fazer o negócio subir também, né, então não adianta ter grano, tem que saber usá-lo, né, cara. Não, exatamente. Aí voltando aí, né, ele comprou tudo aqui, como ele é Aguilene, o pai dele, foi presidente de muitos anos, cara, e ele ficou... o último acesso do time foi em 2004, 2005, aí o pai dele pegou, o pai dele era presidente, ficaram 10 anos aí batendo em playoff, foram 10 playoff, sabe, seguido, e perdi em casa, e perdi em casa, a torcida chorando aqui, mandando mensagem, falei, pelo amor de Deus, já foram 10 acessos que nós perdemos em casa, desde 2004 até agora, né. Aí eu falei, meu Deus, que torcida sofrida, né, cara. Eu sou macaca no Brasil, cara, então... Bom, na sua casa é o AIA, né, cara. Pô, o AIA sumiu, né, cara. É, o AIA desapareceu, né, cara. Eu, quando era menino, eu ia ver o Marcelinho Carioca do Corinthians, ia ver os caras jogar lá o Paulista da Série A, e agora o AIA, infelizmente, não tem nem ano volta, ano de eleição volta, por causa de algum vereador, alguém que quer ganhar a vota em cima da torcida, e depois desaparece de novo, né. É curioso, né, porque você tá numa região que já teve muito futebol, dois clubes bem tradicionais na cidade vizinha também. O pessoal da cidade vizinha ainda tá ativo, mas tá lá, o AIA foi de A1, ganhou um tempo, sumiu, foi caindo e sumiu. Verdade. Como é que foi a sua trajetória no futebol, cara? Você começa a ir na Satuba, não é? É, não, eu comecei jogando em Arassatuba, nas escolinhas ali, e aí logo, com 13 anos, já fiz a minha primeira peneira pra um clube que tinha aula Trieste, em Curitiba, e aí eu fui lá, fiz um bom campeonato pelo Trieste, aí depois rodei no Marília, joguei o Paulista, até parar no Grêmio, né, que foi o meu maior clube na base, e aí eu fui pro Grêmio com meus 17 pra 18 anos, aí, pô, logo no primeiro ano lá no Grêmio, já fui campeão da Taça BH, que na época, não sei, era o segundo maior campeonato, né, a Taça da Taça São Paulo, né. E tinha menos campeonatos juniors, né, cara? Então, ainda tem um peso, mas tinha um peso maior. Você jogou com o Paulinho na época? Não, o Paulinho é mais velho, né? O Paulinho é... Não, o Paulinho é mais velho, o Paulinho que tá no Japão, né? Não, o Paulinho é mais velho, o Paulinho... A gente se conheceu lá no Japão também, essa galera toda, Cristiano, Paulinho, a gente se... É, eu falei com todos lá, quase todos eu falei com todos lá. É, então, aí... Não, aí eu cheguei no Grêmio, cara, fui campeão da Copa FGF, sub-19, igual você falou, eu joguei a primeira Copa do Brasil sub-20, a gente chegou à semifinal contra o Vitória, eu lembro até hoje, com a pressão na gente, o Grêmio é o primeiro campeão da Copa do Brasil profissional, então, nós poderíamos ser o primeiro campeão do sub-20 também, né? Infelizmente, batemos na traje, né? Foi no campo do Zequinha? Não, não foi não, né? Não foi... Foi, foi no campo do Zequinha. É, eu lembro. Contra o Vitória. Eu acho que o Arthur Maia, o menino lá que era bem destaque do time, estava no voo da Chapecoense, né? Não me recordo agora se é esse o nome, que é um destaque do Vitória na época. E a gente, pô, fez um baita campeonato ali, e aí no outro ano eu subi pro Luxemburgo, só que pra treinar, né, cara? E treinava, só que eu era o time dos Galáxicos, né, cara? O time do Grêmio, na minha época, eu vou te falar a verdade, eu... os caras brincam dessas coisas que o Neymar sempre fala, entrei no videogame, né, tal, todo mundo fala essa, né, é titular, mas é a realidade. Eu entrei ali pra treinar com os caras, era Adidas, Zé Roberto, Kleber Gladiador, Marcelo Moreno, Elano, sabe? Então, aí a zaga, a zaga tinha o Gilberto Silva, o Chris, que era do Lyon, o Erley, então foi bem difícil pra mim. Eu subi, só que acabei que eu não tava sendo utilizado, eu fiquei no grupo de acesso ali com o Roger Machado, aí joguei alguns jogos ali da FGF, né, a gente joga lá no segundo time, né, joguei alguns jogos e tal, aí quando foi no meio do ano, o Luxemburgo até me dá algumas oportunidades de treinar, ele tá ali, aí chegou o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho fez uma limpa, assim, quem que ele queria, quem que ele não queria, quem que vai ficar, quem que não vai, e nessa época ele me voltou pra base. E aí o Grêmio, esses clubes grandes, não costumam jogar com jogadores de 20 anos, eu subi 20, então eu já tinha quase 20 anos. Metade do canal é aquele negócio, passa em base grande, mas tem que dar sorte pra estar no time principal, cara, porque tem tanta gente jogando, sorte em outros fatores também, mas é complicado. É, eu lamento não ter tido esses brasileiros de aspirante, cara, que é sub-23, porque na época eu tinha muita moral com o pessoal da base, mas o profissional tava difícil, não tinha como eu jogar naquele time galáctico lá, e aí eu peguei e falei, caramba, velho, não tem mais nada pra fazer, eu vou ter que buscar novos áreas, eu tinha mais seis meses de contrato, sete meses, era meio do ano, e aí um empresário sonhador me fez uma proposta pra vir pro 1860 de Munique, na Alemanha, né? Ah, você foi pro Alemanha? foi uma passagem bem rápida, através do advogado que fazia o meu passaporte, uma advogada, ela me ligou e me disse, Felipe, tô com um empresário que é um zagueiro jovem com 1860 de Munique, só que precisa ter o passaporte, e eu falei pra ele que seu passaporte tá quase na mão, e ó, 2012, aí eu falei, você tem certeza? Eu falei, eu tenho, pode vir, que é certo, eu falei, eu tenho seis meses de contrato no Grêmio, eu posso ficar aqui, né, esperando uma oportunidade, ela falou, Felipe, eu tô te falando, você tem condição de vir, pagar uma passagem pra Milão? Eu falei, ainda não, ela falou, já aproveita, vem, depois a gente vai pra Milão, faz seu passaporte, já aproveita porque os caras querem pagar a sua passagem, então me fez, minha cabeça, cheguei lá, fui treinar, fui apresentado até, sabe, como jogador, no 1860, eu tava com o Desliga 2 na época, né? Tava na segunda, eu fui treinar na Alianza Arena, fui treinar na Alianza Arena, cara, aí conheci o pessoal do bar, é uma loucura, aí eu fui, cheguei lá, treinei uma semana, duas, aí os caras falando comigo, os caras falando comigo, pô Felipe, a gente trouxe você, pensando que você tinha um passaporte já, e eu fiquei um mês lá treinando, e como tinha bastante estrangeiro, a gente não vai assinar você sem o passaporte, cara, senão você vai cobrir vagas de estrangeiro, e a gente tá estourando de estrangeiro, e aí nessa época aí, eu conheci lá o Rafinha, do bar, o Dante, durante treino, jogos, assisti alguns jogos do bar, e aí os caras falaram, Felipe, esse cara que trouxe é meio conversa curada, toma cuidado, e aí acabou que não rolou, cara, não rolou, aí como eu tinha ido pelo passaporte, também falei com a advogada, falou, então vem pra Milão, acabei indo pra Milão, sabe, fiz minha entrada no meu passaporte, tudo, e no final foi uma emboscada geral lá, e acabei voltando pro Brasil, meio desolado, sabe, saindo de um gigante, e desempregado, sabe. O que é muito comum no futebol, que é muito complicado aqui, né, acho que aqui, claro, bom, você viveu bastante aqui, essa realidade, e sei lá, você passa em países como na Espanha, mesmo você passou na Alemanha, pô, o que eu falo com um brasileiro em quinta, sexta, divisão, sétima, dependendo de onde for, e tem mercado, tem campeonato o ano inteiro, claro, o Brasil é difícil, é, cara, aí tipo, é aquela tristeza, cara, porque eu sou daquela, eu sou do, daquela base do Grêmio, que tem Ramiro, Luan, Arthur, então a galera toda ali, o Igor Vinhas, que tá na Ponte Preta, é meu parceiro, jogamos junto, fomos campeões juntos da BH, sei que é Ponte Pretana aí, então é, jogamos junto, então eu era de uma safra, Lucas Coelho, Mamute, era de uma safra que todo mundo, praticamente, se empregou bem, e eu também saí pra um time bom, pô, segunda da Alemanha, era de branco, é que, é que o Bayern, virou o Bayern, mas a rivalidade, ele não se viu, né? Cara, eu nunca tinha escutado falar, quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado com a torcida, com o fanatismo desse time, o pessoal fala, não, que bairro, aqui nós somos 1860, e tal, aí eu peguei, e voltei bem frustrado, né, cara, com essa, todo mundo jogando, e eu fiquei ali, entre um, dois, acho que eu fiquei três meses ali, ainda, fazer o passaporte, e voltei com quatro meses desempregado, quase, sem ter jogado profissionalmente, que você sabe muito bem, não adianta nada fazer base em time grande, ah, não jogou profissional, e aí, vamos levar pra onde, vamos levar pra onde, foi onde apareceu o Camburiú, em Santa Catarina, que é a sequência da minha carreira. Vamos ver se eu acerto o chute, você jogou com o Diego Jardel, aí, não, não, o Diego Jardel já estava no avalinho, um ano antes ele jogou lá, aí, eu fui a Sérgio, então, um outro que jogou com ele lá, eu cheguei, eu cheguei em dois mil, dois mil e quatorze, dois mil e quatorze, em dois mil e quatorze, eu joguei lá no Camburiú, aí, pô, Grêmio, Alemanha, vendo o jogo do bairro de Muri, que, almoçando com o Rafinha, Dante, com os caras lá, voltei, fui pra segunda do Catarinense, então, ah, tava na segunda em quatorze? Tava na segunda, cara, a gente tava na segunda, cheguei lá, falei, meu Jesus amado, uma estrutura realmente, muito abaixo do que eu, eu tinha, né, cara, fiquei dois anos e meio num Grêmio, depois, pô, Europa, e aí, cheguei lá, cara, pô, graças a Deus, eu cheguei muito jovem lá, fiz um baita campeonato, na segunda, e aí, eu conheci um empresário que jogou, jogou muito tempo no Vegalta Sendai, que chama Marcos Paulo, não sei se você já ouviu falar, um centroavante, jogou no Botafogo, e ele era lá de Santa Catarina, Joinville, e aí, eu fiz alguns bons jogos lá, ele falou de mim com um japonês, e aí, o japonês falou pra ele, pô, Marcos, se você quiser trazer ele aqui, é a última semana da temporada, vê com ele se ele quer ficar aqui, pro treinador ver ele, e tal, aí, o louco aqui, né, da bola, falou, pô, tem que ir, né, tinha acabado a temporada aqui, era final de dezembro, quase perto do Natal, ali, frio no Japão, aí, me liga, eu, Marcos, fala, o cara quer te ver cinco dias, uma semana, porque eles vão ter férias, aí, eu peguei e falei, beleza, eu vou, aí, cheguei lá, cheguei lá, cara, fiz toda a documentação pra viajar, cheguei lá, uma neve, uma neve, dois, três, já cancelado, os três primeiros treinos, aí, eu falei, meu Jesus, fui pro, é, até pulei, né, fui pro Vegalta Sendai, né, que é da primeira divisão, né, fui pro Vegalta treinar, e aí, Marcos Paulo era ídolo lá, cara, e aí, cheguei lá, treinei dois treinos, fiz um coletivo, e um rachão, vem dizer, no outro dia, que o cara ia preparar pro último jogo, aí, pá, acabou o jogo, o cara falou, não, pode voltar, e a gente te informa se quer que você volte, aí, volta ao Brasil? Voltei pro Brasil, cara, e eu, e eles tiveram um mês de festa, foi engraçado que o cara que me embarcou no Brasil, dava risada, mas acabei de embarcar pro Japão faz cinco dias, aí ele fala, normalmente a pessoa fica um mês pra adaptar os fuso horário, e em cinco dias você tá de volta, já, aí eu falei, cara, se eu te contar a história, aí, foi, aí passou alguns, alguns dias, aí o cara ligou pro Marcos Paulo, falou, o treinador gostou dele, só nesses dois treinos, mas não sabe se ele vai aguentar a primeira divisão, né, a gente tá pensando em mandar ele emprestado pra lá, pra jogar essa temporada, e o Totique tá com um investimento muito pequeno e tal, então, tinha saído todo mundo, Cristiano, saiu todo mundo, Sabiá, Dudu, o pessoal que jogou lá tudo no ano antes, então, o Totique ficou bem vulnerável, sabe, aí, tava com a força salarial bem baixa e tal, aí eu falei, cara, vou pela oportunidade, né, cara, tinha aquele negócio do contrato C, que no Japão tem, que é a BAP de 23 anos, e... É, me contaram, eu não sabia, eu descobri há algum tempo aqui agora, eu não sei se ainda tem isso, né, pois é, aí os caras, o pessoal fala aqui só no Brasil que tem sacanagem, mas parece que tinha algo assim que se eu fizesse 11 jogos, eu já não poderia mais ficar com esse contrato C, então o meu salário praticamente ia dobrar, triplicar, algo assim, na época, e eu fui em 2015, né, cheguei lá, pô, levei, eu tenho 1,94m, peso 93kg, cara, cheguei lá, japonês aí, pequenininho, tudo madrinho, pequenininho, né, cara, uma correria incrível, uma correria incrível, eu sou o mais alto, o mais alto da família com 1,70m, cara, então, pelo amor de Deus, eu cheguei lá, cara, eu era fora da, né, o peixe fora d'água lá, né, todo mundo tava olhando desse tamanho, será que esse cara vai conseguir jogar, e aí eu tive que levar dois meses de adaptação, treinando separado e tal, um trabalho físico imenso, aí, pô, quando eu comecei a jogar, comecei a ir bem, fui titular, no meu décimo jogo, eu continuei sendo titular e tal, só que o time tava brigando lá embaixo, na zona de abaixamento, ainda nessa época, nós tínhamos em décimo segundo ali, ainda não tava, tava longe, tava nos quatro pontos da zona ainda, e aí, o pessoal pegou e falou, ó, Felipe, você vai ter que ficar no banco, próximo jogo e tal, sem explicação nenhuma, eu falei, beleza, aí faltavam algumas rodadas pro fim, a gente precisa de um atacante, a gente vai trazer um atacante brasileiro, aí, tinha poucas vagas, parece que são três vagas, né, pra estrangeiro, então tinha dois coreanos e eu, pra poder jogar, né, na época, conversaram comigo ali, era meado de setembro, outubro, falaram, ó, Felipe, até hoje, eu conto isso pra vocês aí, desse jeito, porque desse jeito, eu não sei até hoje o que aconteceu lá, não sei até hoje o que passou, com o idioma muito difícil, o cara chegou e falou pra mim, Felipe, você não vai jogar o próximo jogo, não vai jogar mais, chegou um brasileiro, assinaram ele, me chamaram de ir, falaram, vamos acertar as coisas com você, que vai ficar o brasileiro, e você volta pro Brasil, tudo bem, né, não tem muito o que reclamar, eu tinha um contrato com o Vegalta ainda, aí rescindi também, né, porque se eu fosse bem, é, eu fui com um contrato de um ano com o Vegalta, com, com, podendo prorrogar mais dois, caso, caso as coisas caminhassem bem, cara, então, não deu muito certo, aí o time foi mal, inclusive nesse ano o time caiu, mas, eu não, eu não, eu não estava mais lá quando caiu, já tinha vindo embora, deixei o time lá em décimo, segundo, décimo, terceiro, e depois caiu em último, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Toti, cara, a torcida gosta muito de mim, eu tenho muitos amigos lá em diconomia, é, pô, foi bacana demais pra mim, sabe, conheci bastante coisa lá, e eu sou, o Japão me ensinou muita coisa do que eu sou hoje, foi uma temporada bem, bem bacana, sabe. Sim, é, e uma coisa que você falou que, pô, nem tudo são flores, nem tudo é o inferno, nem é o inferno, nem é o céu, igual eu gosto de mostrar muito no canal, cara, tem coisa muito boa, mas, cara, tem gente em tudo quanto é canto, né, então, é, é, sem dúvida, sem dúvida, tem, tem, eu não gosto de falar assim, porque eu acho que o Japão, o pessoal foi muito justo comigo, assim, em relação a pagamento, em relação a fazer documentação e tal, mas esportivamente ali dentro de campo, eu não sei o que aconteceu, foi meio, meio maluco o negócio, cara, às vezes o pessoal, os investidores que chegaram lá na época, é, não sei se eles queriam outro projeto do TOTIG, tanto que o TOTIG no outro ano subiu de novo, e realmente eu tô acompanhando, o TOTIG fez um novo estádio, tá realmente mais estruturado do que na época que eu estava lá, né. Uma coisa que eu falo com quem já tá há mais tempo, eu digo, aí mostra, né, como a Liga já tem uma geração, já quase 30 anos, acaba mostrando o que que é gestão, porque tem um monte de clube que foi tradicional, tá na segunda divisão, cara, não volta mais, não é fácil, já virou um negócio complexo lá, então, vacilou, fez uma coisinha errada, a outra cai, então é. Sem dúvida, a gente enfrentou lá o Cerezo Osaca, né, voltado do estádio, com o Diego Furlano no time, Paulo Autor, jogador e treinador, né, então era, é time tradicional, jogando segunda divisão e brigando no meio da tabela, cara, então é, como você falou aí, se der brecha, se o TOTIG foi da primeira pra terceira, ou da segunda pra terceira, quase, foi pra última divisão lá, que tem a quarta lá, e não fiz caro de olhos, né, cara, então tem que tomar cuidado mesmo pra não se afundar, né. É, por isso que vai de muita oportunidade pra oportunidade, juro que você não vai saber todos os detalhes, né, assim como qualquer empresa, você chega, às vezes um fatorzinho ajuda ou pode atrapalhar tudo, né, então, só que como é que você vai comer na Armênia, cara, a Armênia é um mercado que tem bastante brasileiro, não sei se na sua época tinha, cara. Cara, na minha época tava o Heber Araújo, que tá no New York City, não sei se você sabe quem é. Sim, o Heber, o Heber que lesionou, tá se tratando, agora voltou, vai jogar com o Thales Magna agora, o Heber é ídolo lá no New York City, futebol público. O Heber é meu irmão, velho, também, um irmão que eu fiz na bola, porque logo que eu saí do Japão, né, ele também trabalha com o Marcos Paulo, com a empresa dele. O Heber é de Santa Catarina? É, não é? Na verdade, ele é de Rondônia, eu acho, ele é de uma cidade lá de cima, só que ele viveu muito tempo ali, porque jogou no Figueirense, tem a categoria de base no Figueirense, e como os empresários dele lá de Joinville, é o Marcos Paulo, o Rodrigo, o pessoal lá de, que era empresário, é empresário dele ainda, não é mais meu, mas é dele ainda. É, o pessoal lá de, aí eles que levaram o Heber pra Armênia, e o Heber era o goleador lá. Aí quando eu cheguei do Japão, o pessoal falou, tem um time pra você lá na Armênia, cara, meu Deus do céu, lá vai de novo eu, sai de uma coisa mesmo maravilhosa, pra ir pra um lugar, cara, realmente difícil. Você foi pra onde? Você foi pra... Erevan? Eu fui pra Lachikert. É, eu fui pra Erevan, que é o... É, não, Erevan, Erevan mesmo, a Lachikert é o nome do time que eu joguei lá, e na verdade nem nem sabia jogar, eu viajei pra lá, eu me lembro até hoje, viajando com o Heber, né, eu falei, Felipe, não vai se assustar quando você chegar lá. Falei, por quê, cara, os caras me amam porque eu sou artilheiro, mas zagueiro, essas coisas, lá na Armênia, sofre que sofre, eu falei, sério, porque lá, o presidente, são todos doidos, paga quem tá bem, quem tá mal não paga, quem fala pra você que vai fazer um contrato, faz outro, foi dito e feito, cara, cheguei lá, primeiro que eu cheguei lá, um frio absurdo, e não tinha nem roupa do meu tamanho, os caras fez eu comprar roupa, pra me treinar, eu treinava com a roupa diferente do time, os armentos também são um pouco baixos, cheguei lá, um frio absurdo, um absurdo, que aí os caras decidiram fazer a pré-temporada na Turquia, pra você ter noção, aí fui pra Turquia ainda, fiquei uma semana, 10 dias, aí fui pra Turquia, fiz a pré-temporada lá em Antalha, aí fizemos ali, pô, ali você se sente jogador de verdade, fazendo amistos contra o CSKA, contra vários times de Europa League, Champions League, e nós íamos jogar a qualificação da Europa League, nesse ano, só que aí, pô, quando eu voltei pro Brasil, treinador, carrasco, tudo que eu fazia, não tava bom pra ele, e eu costumo falar com as pessoas, como eu sou um zagueiro que eu me comunico muito, essa é a minha vantagem, e eu não conseguia me comunicar lá de forma alguma, sabe, no Japão eu tinha tradutor, lá não tinha, não conseguia falar com os, que nem, jogar no ataque, não é que é fácil, né, mas no ataque, você não precisa se comunicar tanto como um zagueiro, né, cara, então eu tive essa dificuldade de comunicação, no Japão, eu tinha o intérprete, e conseguia atender as palavras, e lá, muito difícil, então eu tive dificuldade, o treinador falava que eu sempre fazia as coisas praticamente erradas, pegou muito no meu pé, quando eu voltei, o presidente me chamou, nós tínhamos acertado um salário, tudo de assinado, falou, ó, não, tem que mudar essas coisas do seu salário, quis mudar o meu salário, meus prêmios, você só vai ganhar X se você jogar tanto, se você for titular, aí eu falei, meu Deus, eu não vou nem jogar com esse homem, é porque o treinador tá pegando no meu pé, até pôr eu pra jogar de novo, ia ser uma luta, né, cara, então eu falei, ah, velho, aí conversei com meus... se bombear até um forçado, você pedia as contas, né, cara? Ah, sem dúvida, às vezes não gostaram, né, acontece, o treinador não gostou do atleta, e não era aquilo que ele esperava, talvez, naquele momento, era, e eu, eu na verdade também fui muito desmotivado, assim, sabe, nessa época, minha mãe tinha acabado de descobrir que tava com câncer, sabe, então eu, eu não sabia se eu queria ir, não sei se eu não queria, até conversei muito... É, você não chega com aquela vontade também, tipo, É... Você reflete, Exatamente, exatamente, familiar foi muito, foi muito forte pra mim, sabe, porque quando minha mãe descobriu que tava com câncer, aí ficou aquela dúvida, cara, vou jogar longe logo agora e tal, e aí o pessoal pegando no meu pé, família, você vai mesmo, vai deixar sua mãe, e acabou influenciando um pouco na minha cabeça, inclusive nesse ano, eu não me arrependo de ter voltado, mas eu me arrependo de ter aguentado um pouco mais, porque o time foi bem nesse ano, sabe, foi, foi, classificou mais umas duas fases da Europa League, se eu não me engano, que acho que... É difícil pra caramba, né, cara, É, que é difícil pra caramba, foram campeões armenas, o Weber fez mais 300 gols, e foi pra Croácia, e foi pra não sei onde, e hoje tá no New York City, né, bem pra caramba, é um amigo que eu tenho, eu converso todos os dias, quase, na resenha, e ele fala, Felipão, você não precisa se arrepender não, porque o que os caras fizeram com você lá foi palhaçada, sabe, tipo, ele mesmo fala pra mim, sabe, e eu fico pensando que eu poderia ter ficado, mas, não, não tem essa, né, futebol tem que tomar uma decisão momentânea, né, e momentaneamente estava me fazendo muito mal, e aí eu não aguentava ficar lá, né, na época também, eu já tava com a minha noiva, que hoje é minha esposa que tá aqui comigo, e os caras não estavam querendo me dar moradia, não estavam querendo me, queriam que eu morasse numa lojamento, era um frio absurdo lá, um negócio maluco, eu tava pra conversar com os atletas aí, de um time lá, quando eu vi os vídeos, eu falei, caramba, parece um filme no fundo, cara, uma montanha lá, um arará gigante, umas neve louca, os caras jogando, eu falei, minha nossa, cara. Cara, é um país bem feio, cara, assim, é um país que ficou no meio da guerra lá da Turquia, né, cara, então, isso que sobrou de bomba, caiu neles, e você chega lá, parece que tá, como eu costumo falar, no Japão, eu entrei na máquina do tempo, andei 50 anos pro futuro, e quando eu entrei pra Armênia, parecia que eu andei 50 anos pra trás, sabe, parece que você tá num filme daqueles filmes antigos, né, aí você chega lá, carros bem antigos, é um pessoal bem rústico, assim, com você, a forma de falar, sabe, isso que ainda tá virevã, né, cara, você podia tá num lugar, tá virevã, tá virevã, tá virevã, é verdade, eu tava numa cidade considerada, né, a melhor cidade deles, né, então, tipo assim, então, assim, eu não sei se eu me arrependo de ter voltado, não, porque eu acho que eu deveria ter sofrido muito mais, né, se eu tiver explicado, aí voltei, e depois esqueci, esqueci disso aí, busquei, e também ainda não tava pronto o meu passaporte, então, olha, eu fui pro Japão, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, em 2012, eu fui pra Europa, e aí era 2016, e meu passaporte, meu passaporte, nada, né, é isso, achei que a coisa boa da Armênia, é que como o campeonato é muito equilibrado, às vezes dá oportunidade, às vezes dá uma, uma liga assim, às vezes o time que não é o favorito, vai bem, que nem agora tem o Noah, que tá indo super bem, tem um brasileiro lá, eu falo, pô, às vezes nem era oportunidade que eu imaginava, e o time tá voando, sabe, então é, eu não sei se ele é meio atacante, que ele joga de quê, porque realmente, pra quem é do meio pra frente, vale a pena, cara, eu sinceramente, porque não se paga mal pra atacante lá, sabe, atacante realmente recebe um salário superior, e eu como defensor, velho, os caras não iam pagar dinheiro alto pra defensor, né, então, eles colocam na cabeça, se for pra vir cara de forte, seja o cara que seja decisivo, né, e realmente, os caras levam a zagueira, pensando que zagueira não é importante, né, então é, é, é isso que eu sempre pergunto pra zagueira e pra goleira, ele quando vai pra Europa, eu falo, e aí, cara, normalmente os caras tem cota, vão levar um 9, vão levar talvez um 10, aí alguns países tem o 10, como é que fica a vida de zagueiro, né, acho que é bem, você exemplificou bem, cara. É, exatamente, aí os caras, então, naquela época o Weber tinha um salário maior, tava, ele era solteiro, né, não tava com problema nenhum, ele falou pra ele, você é noivo, sem apartamento, sua mãe doente, é, um frio miserável, tem que comprar roupa pra treinar, velho, né, se eu fosse você, eu também teria ido embora, cara, e às vezes eu converso com ele, cara, será, ele fala, e ele é um cara muito tudo bem, fala, será nada, esquece aí, e graças a Deus, hoje eu voltei pra Europa, numa situação bem, bem diferente, né, cara, e aí, logo que eu voltei pra Armênia, aí eu rodei os estaduais, né, meu amigo, aí, aí eu caí na realidade. Você foi o Brasil de verdade, né, cara? É, aí eu virei o Brasil de verdade, logo que eu voltei pra Armênia, aí eu joguei vários estaduais, né, mais pro lado do sul, né, porque eu joguei muito no Grêmio, ali, Paraná, também eu passei na base, período, também antes de ir pro Grêmio, e, então, tinha muito conhecimento ali no sul, então rodei, velho, ali eu joguei, Cascavel, Prudentópolis, né, rodei ali, depois joguei o São Luís, no São Luís acabei não jogando. Pro Dentópolis você cruzou com o Gil Bahia? Não, né, não cruzou com ele lá, não. Não, não. São Luís você joguei com o Michel? Sim, Michel do Caxias joguei, joguei. Michel já esteve no canal aqui, Michel jogou no, tem outro time que eu gosto do que é o Brasil de Pelotas, eu falo, pô, Michel, fez gol em clássico, fez gol no Brapel, cara, pô. É, não, Michel, pô, esse homem faz gol, velho, esse homem, cara, quando, eu tava no Cascavel, né, e aí eu tava jogando o Campeonato Paranaense, só que eu sempre tive vontade de jogar o Campeonato Gaúcho, cara, que eu acho um campeonato muito forte, muito competitivo, é, tem uma vitrine muito boa, né, é o Paulista, depois eu acho que vem o Gaúcho aí, né, o Carioca, né, também que é bem vitilista e... Gaúcho é outro que se tiver vacilar cai, né, cara, não tem como, né. É, não, e eu, pô, quando tive a proposta do São Luís, balançou na hora, eu falei o quê, eu falei pro pessoal do Cascavel, era uma situação boa pra mim, e foi isso, é que quando eu cheguei lá, o time embalou, meu amigo, começou a ganhar, ganhar, e eu acabei que eu não joguei nenhum jogo, mas eu tenho um carinho, todo mundo gosta de mim, pede pra eu voltar pra lá, sabe, os torcedores, assim, eu nem tenho jogado, sabe, só em jogo treino, em amistose, e aí eu tive, tive lá, mas acabei que eu nem joguei, e aí depois eu fui com a União, né, de Rondonópolis, acho que é o último clube, assim, antes de eu ir pro Penapolente, né, acho que é o último, porque eu rodei num monte de... Esse jogo do São Luís até quase terminou em primeiro, foi pros playoffs lá, no Campeonato Gaúcho, tudo, né, um dos dois, esse ano, a gente perdeu pro Brasil de Pelotas, cara, nas quartas de finais, num jogo dificílimo lá em Pelotas, acho que foi 2x1, ou 1x0, foi a diferença de um gol, sabe, aí acabou que não consegui jogar, inclusive eu até fiz uma live com um jornalista lá de Juiz, né, e ele me perguntava, cara, o pessoal aqui gosta de você, você nem tem jogado, vamos ver se você volta um dia pra jogar, falei, quem sabe, quem sabe. Bom, mas agora você, vamos lá, tá na Espanha, tudo com passaporte, um time que, o projeto parece muito mais interessante, até que eu eventualmente poderia pensar, né? Claro, claro, não, é, agora na Espanha, realmente agora que eu consegui vir com a minha esposa, com a documentação toda necessária, eu realmente vim de malicuia, né, só se viu uma proposta muito, muito boa do Brasil pra eu voltar, né, cara, eu realmente não tenho vontade de voltar agora, consegui chegar aqui, eu tô numa idade também que eu tenho que aproveitar, já tô com 27 anos, tentar me firmar aqui, cara, então, tipo assim, cheguei aqui, o projeto é muito ambicioso, o presidente, ele é, ele é muito ambicioso, você não tem noção, a gente foi campeão, eu tenho mais um ano de contrato, assinei duas temporadas, podendo prorrogar mais duas, olha o projeto, ele fez alguns contratos de três, quatro anos, e aí, só que, como a gente foi campeão, tudo foi bem e tal, ele pediu pra esperar essa semana, porque mesmo quem tem contrato ou não, ele vai fazer uma planilha com o treinador, com todo mundo, quem que vai ficar, quem que não vai, se tiver que mandar embora, cara que tem contrato de três anos, ele paga o cara, ele já fez isso no início, ele chegou no Natal, a gente já, a gente já era vice-líder, mas o líder tinha escapado oito pontos, ele estava revoltado, porque o primeiro subia direto, né, então, o primeiro subia direto, e a gente ia pegar o primeiro, a outra chave, é uma confusa, né, pra explicar, o primeiro subia direto, a outra chave, os caras deslocar pouco, tem uns de time de cada lado, né, pra lá, como assim, né, exatamente, o primeiro ia subir direto, o segundo, o melhor, também ia subir, só que ele fez um projeto, nosso time, cara, salário, todo jogador que a gente enfrentava, até brasileiro, a gente conversava sobre essas coisas, salário, estrutura, é absurda a diferença, eu não imaginava, mas aí depois que comecei a descobrir, aí o presidente ficou revoltado, cara, que a gente não estava bem, ali, oito pontos, e segundo, oito pontos atrás do primeiro, foi, mandou uns três, quatro embora, cara, e já, toma seu dinheiro, se lá, você tem que comprar de dois, três, né, então agora, ele está com esse projeto, como essa nova divisão que fizeram, ele vai sentar, e vai ver com o treinador, porque aqui aconteceu uma coisa rara também no futebol, que eu nunca vi na minha vida, é, a gente era líder dos playoffs, a gente, a gente foi para os playoffs, aí continuava a pontuação, era seis clubes no playoff, continuava a pontuação geral, a gente ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo, e empatou o terceiro, e a gente era líder, ainda com três pontos de diferença, do vice dele, e aí, mandaram o treinador embora, cara, simplesmente, porque parece que o presidente pediu alguma coisa para ele, e o homem não quis fazer, não quis aceitar, não sei se foi de co-jogador, ou algum outro tipo de coisa, ou fez alguma exigência, taticamente, para ele, mandaram ele embora, deu uma repercussão geral, aqui na nossa região, e, então, o presidente, ele é meio instável, né, nessas coisas, né, então, por exemplo, agora, ninguém mais tem segurança, mandou embora o treinador, aí assumiu, o nosso diretor foi o nosso treinador, os últimos três jogos, né, e aí, a gente, pô, subiu, e hoje não se sabe quem é o treinador, não se sabe quem vai ficar, então, tá meio, é um projeto bacana, mas, ao mesmo tempo, meio louco, sabe, tipo, se ele manter a base, acredito que, que consiga algo maior, mas, se não, vamos ver que ele vai, que ele vai avançar aqui. É, o cara, bom, e ele, como ele já deu certo, fazendo coisas assim, ele confia muito no taco, né, então, vai que vai, né. É, ele vai que vai, pra ele não tem, não pensa não, cara, se tiver, tipo assim, cara, eu tô bem tranquilo, igual você falou, assim, eu fiz uma temporada, cara, foram 26 jogos aqui, o nosso time fez, eu joguei 23, só não joguei a estreia, porque tava faltando um documento, pra, pra me assinar, regularizar aqui, não joguei um por suspensão, e um que eu fiquei no banco, o treinador deixou no banco, foi esse jogo. E o demais, eu joguei os 23 jogos, eu fiz 4 gols, é, dei duas assistências, ficamos 15 jogos sem levar gol, os 23 que eu joguei, a gente teve uma sequência de 10 jogos, sem tomar gol, que foi a maior da, da, da liga, de anos aí, nosso goleiro é o menos vazado, e tudo, nossa zaga é o menos vazado, tô com uma temporada assim, na minha carreira ímpar, sabe, em números assim, porque o pessoal europeu gosta de números, né, minutagem, gol, é, não, você tem um tanto assim, de jogo, foi uma situação boa pra zagueira, que teve outro, você pegou que era complicada no Japão, por exemplo, aí você pegou inverso, então, claro, claro, é, então o pessoal fala muito de minutagem, eu lembro muito antes de eu vir, quantos minutagem, quantos caras, às vezes tem um zagueiro que jogou bem menos, é bem melhor, mas, os caras levam, o cara jogou mais minutos, né, então, é, pô, eu tive uma temporada, aconteceu coisas comigo aqui, incrível no clube, sabe, graças a Deus, é, é uma temporada legal pra mim, sabe, individualmente. É, e você falava de estrutura, tudo, um pouco que eu vi, eu vejo muito a segunda B, porque eu gosto de ver o Bilbao Atlético, acho que nem sei se subiu ou não, tá no jogo decisivo dos playoffs, eu fui maluco também na segunda B, e cara, a estrutura aí é muito melhor que muito time da segunda B, tradicional aí, cara, você vê uns gramados de segunda B que minha mãe do céu, assim, sabe, claro, não, se você ver, se você ver o nosso campo de treinamento, já é melhor do que muitos campos de jogo, de, eu do nosso estádio, igual eu te falei, cara, é, do mesmo jeito que ele, o presidente dá, dá pra gente, ele cobrava, sabe, ele, pô, tô pagando em dia, não quero que vocês nem empatem, a gente empatava jogos aqui com algum time, por exemplo, que os caras trabalhavam e jogavam, e os caras vêm jogar aqui, cara, os caras vêm esse campo, eles jogam em proporções, né, vamos ter em proporção, parece que tá pegando, quando o time pequeno pega o Real Madrid, né, você vai lá jogar o jogo da vida, se eu conseguir tirar alguma coisa dele, então a gente sempre pegava os caras aqui, dando a vida, então a gente empatava, o presidente, é que ele já chamava a nós, que não podia empatar, que era vergonha, e olha que a gente fez uma temporada, irmão, que eu vou te falar, se nós, pô, a gente perdeu dois jogos na temporada, dois jogos. Imagina como é que foram esses dias, cara, os dias seguintes. Essa semana, essa semana, se a gente perdeu, já foi, foi realmente, foram doídos, né, cara, parecia que nós estávamos na La Liga. Não, assim, o canal não tem nem quatro meses, teve muito cara que eu, que teve conversa, às vezes a conversa era cancelada, porque o resultado do dia anterior tinha sido meio tenso, aí os caras falavam, xiii, cara, vai ter reunião pesada, o negócio vai pegar, cara, então é melhor a gente cancelar. Aqui também. Se não soubesse, se não tivesse subido, talvez não teria essa resenha, porque, né, até porque a vitrine, igual você falou, o momento de aparecer é esse, né, cara, porque, pô, igual você falou, não é fácil subir, ainda mais sendo campeão da nossa região aqui, né, porque é regionalizado, então foi num ano bem difícil e a gente tem que aproveitar esse momento mesmo pra dar entrevista, pra aparecer, né, cara, porque muita gente não conhece a nossa história e é legal, pô, até deixo aqui meu agradecimento a você, cara, porque pouca gente tem interesse, né, nesse futebol, né, até dei uma live também pro FC Brasileiro, que é aqui da Espanha, e ele ajuda nós demais aqui com essa divulgação, sabe, então, graças a ele, muita gente chegou até mim, perguntando, como é que tá a minha situação e então agradeço a você por essa live aí, por estar querendo saber mais do nosso futuro aqui, do nosso futebol. Não, legal, eu gosto muito de contar, pô, FC Brasileiros tem muita história aí, vira uma referência muito boa pra brasileiros aí na Espanha, faz um trabalho muito legal e eu também gosto de divulgar muito o trabalho dos outros também que fazem isso, cara, acho que, tem muita gente que me entrevista atleta aqui, eu entrevistei e é muito positivo pra todo mundo, sabe, e muitas vezes eu acho o contato do jogador que os caras nem imaginam, gostam muito da história, vai lá e entrevista e, pô, o importante é pro jogador tá certo, pro cara conhecer os mercados, quem tá vendo, né, ver que tem coisa que funciona, coisa que não funciona, conhecer o cara além do gramado, que às vezes você olha o número frio e não entende o que aconteceu e, pô, tem uma série de coisas que aconteceram, né. É verdade, não, e outra coisa, se não fosse vocês, assim, divulgarem, que nem eu falo do FC Brasileiro, porque ele fez a postagem aqui também, não sei se dá pra ver aqui a bola aqui, tem uma bola do Harry Trick aqui que eu fiz, então aconteceu uma coisa que se eu tivesse feito numa La Liga, se eu tivesse feito numa segunda divisão, talvez eu estaria no mundo todo divulgado, mas só reforçou mais na Espanha, né, eu teve um jogo, que a gente ia pegar o último da, foi bem em janeiro, a gente ia pegar o último, treinador falou, vou dar uma rodada no time e deixou no banco, né, cara, e eu falei, beleza, né, a gente tava metendo, a gente já tava, tinha feito 6x0, aí senti um zagueiro, eu 6x0, que eu vou entrar com 6x0, né, cara, aí tá, entrei, primeiro escanteio, gol, segundo escanteio, gol, de cabeça, terceiro escanteio, rebate, rebate, peguei de primeiro, pô, hat-trick, rapaz, aí divulgou, aí os caras ficam loucos, eu fiz um hat-trick em 12 minutos, cara, eu fiz 12 minutos, fiz 3 gols, foi, foi, repercutiu, porque foi, parece que foi o hat-trick mais rápido da liga, da história, sem ser pênalti, sem ser falta, zagueiro, zagueiro e tal, você pode até colocar aí depois e pesquisar, que deu uma, uma divulgada em alguns sites, sabe, pessoal, aqui, graças ao UFC brasileiro que divulgou, imagina fazer isso numa liga, numa liga superior, rapaz, então, eu trouxe a bola assinada pelos meus companheiros, que errada na minha carreira, não sei se eu vou ter outra oportunidade dessa, então, pô, foi todo mundo falando, caramba, o cara entrou 6x0, para entrar andando em campo, entrei atacando a bola, uma, duas, três, aí foi uma loucura, e para mim foi, pô, um momento que eu não sei se vai acontecer novamente, aproveitei, como se tivesse feito no Campeonato Brasileiro, Série A, sabe, só faltou fantástico aí, né, mas é, é, o UFC brasileiro, inclusive, fez ouvir uma música, sabe, ele fez ouvir uma música, e tudo, e foi bacana, e por isso que eu falo da importância, de ter vocês que gostam, né, cara, de levar o nosso trabalho, e muita gente viu através dele, pô, que legal, tal, talvez se não tivesse divulgado, ia ficar mais aqui na nossa região, ninguém ia ficar sabendo, né, o cara fez um reflux, tá só a família, Ah, e depois com internet, tudo hoje em dia, é tudo muito mais fácil, que tem gente que um fala com o outro que viu no canal, que busca outro jogador, que uma gente busca, então, e esse momento agora, vou tentar falar com um monte de gente, que tem de time agora subindo, sendo campeão, tudo, é um momento muito bom, é um momento importante, sim, sim, claro, claro que na Europa tem muito, muito título, né, muita gente subindo, e, cara, é, realmente foi, foi um ano espetacular do time, cara, a torcida, eu vou te falar, a torcida aqui não é muito, assim, tem muitos senhores, sabe, o nosso time é um time tão antigo, você vai no nosso estádio, é tudo, e estão todos vacinados, a gente ia para o jogo, cara, eu moro perto do estádio aqui, e aí, aí eu tenho um carinho muito grande da torcida, cara, que os caras sofreram tanto, e aí, onde eu vou aqui, cara, tem o museu do futebol Aguilé, aqui, eu estive lá, os pessoal ficam, sabe, com o time de terceira, de quarta divisão espanhola, não é tanto, não tem tanta torcida, assim, mas, nesse momento, acho que, animou eles tanto, esse acesso, e ter o presidente que tem hoje, que subiu, que levou a Miri à La Liga, que está com esse discurso, né, mano, que quer levar o Agra à La Liga, em quatro anos, então, e já logo de cara, o cara sobe, tá ligado, então, tipo, a torcida está enlouquecida, a gente vai almoçar, todo mundo conhece a gente, então, a gente está sentindo um pouco, esse, esse é um jogador conhecido, né, tem gente que joga em divisão menor, e você não sente muito isso, né, cara, ninguém conhece a gente, e tal, e aqui o pessoal abraçou, eu de uma forma, que eu estou, eu falo para o pessoal, que eu me sinto um aguilenho, aqui já, sabe, já, bem tranquilo. Sim, eu falo, eu gosto muito de acompanhar o canal do Rafael Escrigui, da Espanha, há muitos anos, e o cara mostra que, muito essa realidade de futebol, a comunidade abraça muito, né, então, é legal que, às vezes, o time não é de massa, mas a massa local, assim, é muito unida, né, então, faz-se ser acolhido, né, cara. Exatamente, cara, eu vou falar para você, é que está a pandemia, teve a pandemia, e como são muitos senhores, aí se precaveram um pouco mais, o nosso estádio, porque já podia ter sido no jogo do acesso, o nosso estádio ali, se não enganar, estava praticamente quase lotado, a gente fala que ele estava permitido ali, mas acho que estava quase lotado, e foi bem bacana, sabe, subir com torcida, já, e no momento que a gente jogou, praticamente a temporada toda, 100, foi bacana, ajudou demais, né, a gente ia subir, né, cara. Sim, dá um ânimo, pô, deve ser estranho, jogar jogo sério, parecendo jogo treino, né, cara, que é onde, tipo, sem dúvida, sem dúvida, a gente jogou jogos importantes, da primeira fase, sabe, contra primeiro, segundo, que era a briga nossa ali, e parecia treino, cara, você escuta até o seu fotógrafo gritando com você lá, sabe, então, tipo, você escuta coisa ali, também, que... Você escuta tudo, né, cara, tipo assim, menos mal que algumas coisas a gente não entende, assim, né, espanhol é mais fácil, mas às vezes quando fala rápido a gente não entende, então, a gente deixa passar pra lá, então, realmente, é mais chato jogar sem torcido. Bom, pra não deixar pra lá, aqui, tem a Margareth falando, mandando um beijo pra sogra, a Arlete mandando um beijo pra tia, é tudo Arasatuba, ou não? O que que é? Não, por enquanto, o que você falou, é tudo Arasatuba, a Margareth é minha sogra, né, um beijo pra minha sogra, e a Arlete é a tia da, não, minha tia também, tia da minha esposa, mas é minha tia também, de coração, e manda um beijão pra ela também, né, e o pessoal lá que acompanha, quem estiver acompanhando, né, o pessoal lá no Brasil, um abração pra todo mundo aí. É, legal, porque aqui passa ao vivo, YouTube passa ao vivo na Twitch também, a Twitch quando entra, não entra mais tarde, é mais molecada, é um público bem divertido, que interage bastante, com todo o Spotify, eu falo Spotify porque é uma plataforma que o brasileiro normalmente conhece, mas eu nem sabia, eu boto numa plataforma aí de podcast, ouve muito mais que um tal de overcast, eu sou meio velho também, nem conheço, mas ouve mais nos Estados Unidos, nem sei quem é que ouve nos Estados Unidos, mas ouve mais nos Estados Unidos. Ah, eu também, eu também de tecnologia essas coisas, hein. Graças a Deus, essa ferramenta é fácil, aqui ó, beijo pra sobrinha na barriga também, tá todo mundo aí mandando abraço, eu vou aproveitar e mandar abraço pra gente toda. Ah, manda a minha cunhada, tá grave, um beijão pra ela também aí, tá vindo a Alana aí, pra alegrar nossa vida. Legal, muito bom, muito bom, agradeço todo mundo no interior de São Paulo, agradeço você na Espanha, pô, é sempre bom, tem que ter sorte também, cara, mas puta, é trabalho, é que a sorte vem, tem que abraçar, tem que surfar essa onda agora, cara, acho que é um momento muito bom, todo mundo luta por isso, então... sem dúvida, cara, eu tenho acompanhado, ontem eu tava assistindo alguns jogos da A2, né, e comentei com a minha esposa, né, eu assistindo aqui, os caras pensam que é fácil, né, jogar uma A2, subir pra Série A1, e ele não sabe a dificuldade que é, e aí a gente chegar num país novo, sabe, a Espanha, um país que respira futebol, eu falei pra você dando um pouquinho de sorte, mas por trás desse pouquinho de sorte, a gente trabalhou muito, muito mesmo, né, a gente, esse pouquinho de sorte que eu falo, é porque os dois times trabalham muito, né, cara, todos os times que estão aqui lutam pra subir, então, no final, um pouquinho de sorte, mas a gente trabalhou bastante, e eu, eu fui um cara que eu me preparei muito pra vir, sabe, antes da, eu acabei tendo Covid antes de vir, sabe, me atrapalhou um pouco na minha chegada, porque eu tava treinando forte, e aí, um pouco antes que eu vim, eu peguei o Covid, tive que ficar 15 dias em casa e tal, e aí, logo na outra semana, eu tive que vir, então, eu cheguei aqui, os caras, pô, por que você tá tão mal assim? Eu falei, não, porque eu fiquei 20 dias em casa, a viagem, então, eu tive que mostrar pros caras que, que realmente eu tinha potencial, por mais que a divisão baixa, tem jogadores de qualidade, sabe, o nosso time, tem uma curiosidade que eu não te falei, nós temos quatro seleções, cara, você tem noção como o cara investiu, nós temos quatro jogadores de seleção, nós temos o capitão da seleção de Congo, né, que não é, que é uma seleção da África, temos o centroavante da Lituânia, que até mês passado jogou contra a Itália, ele entrou no segundo tempo, chama Deimantas Petra Vistas, temos um zagueiro da Ilhas Faroé, temos um zagueiro da Ilhas Faroé, e agora me fugiu de qual é o outro que... Eu acho que são os três mesmo que são seleção, então, tipo assim, os caras observam o nosso time e falaram, caramba, o que esses caras vão fazer? Até eu não sei o que esses caras estão fazendo aqui, mas nosso time, tivemos a data FIFA, perdemos três jogadores, então... É, o único time da divisão que perdeu três, nem da segunda B perdeu, provavelmente, né, cara? Exatamente, cara, foi uma loucura, inclusive esse Lituano, ele vai jogar um amistoso agora contra a Espanha o mês que vem, e depois vão jogar a Eurocopa, a Espanha vai jogar a Eurocopa, e a Lituânia vai fazer esse amistoso antes, com ele, e a gente fala, caramba, vai jogar com outros caras feras, né, da Espanha, e tá na quarta divisão, como deve ser a cabeça do cara, né, pra falar Lituano, mas não sabe muito pra perguntar pra ele, né, cara, como que é essa loucura aí. Mas é um bom sinal, né, quer dizer que, pô, se tá no projeto, todo mundo bancou, né, cara, tá vendo que o negócio é uma doença, né, que o Lituano podia estar no da União Europeia em opções aí, e o cara da Lidias Faro podia estar indo pra Dinamarca, pra Suíça, Suécia, do lado, lá. Eu lembrei agora do outro, é o Calu Uti, Calu Uti, só que hoje ele não é seleção mais, ele jogou na Nigéria, ele foi centroavante da Nigéria há muitos anos, ele jogou a Copa do Mundo, do Brasil, eu acho, ou foi em 2014 ou 2010, agora eu não lembro, ele fez dois gols na Copa do Mundo, e tá aqui, fez o gol do acesso, cara, ele fez o gol do nosso acesso aqui, jogou muitos anos com o presidente da Almeria, e aí tá com 36 anos, eu acho, 36 anos, é 37, e fez o gol do acesso no último minuto, cara, a gente tava empatando, a gente tava empatando, e faltava 30 segundos pra dar o jogo, o empate não nos dava o acesso, a gente ia ter que jogar por outro empate lá fora, e aí ele, no cruzamento, acabou fazendo o gol, no último lance, a torcida por ouro de dentro, foi uma loucura, foi bacana. pô, muito bom, é bom, é isso aí, cara, agradeço, você ter compartilhado tanta história, que nem você falou, tem sorte, mas trabalhou pra sorte vir também, cara, muitas vezes podia ter existido, se assustado, frustrado, frustrado, a frustração vem, mas saber levantar e correr atrás, acontece, e pra não terminar, não terminar errado, aqui a esposa tá mandando beijo, aqui ó, tá falando tudo no backstage, mas também quer beijo, quer beijo também, então, pô, não deixa, uma hora dessa não perca esse momento. Não, dá um beijão pra minha esposa, que tá aqui do meu lado, né, me falando dos jogadores internacionais, que eu esqueci, aí, beijão pra ela, tá aqui do meu lado, essa também, foi uma luta pra ela vir, porque bem na época, fechou os aeroportes aí no Brasil, meu amigo, e foi uma briga pra poder. É uma raridade, cara, aqui no canal, eu falo com todo mundo, o pessoal nem conseguiu ir, cara, em nenhum lugar do mundo, praticamente, porque... Exatamente, foi porque naquela época, deu uma brechinha ali, e como a gente, é casado, e eu tinha o documento italiano, eu consegui ir no consulado, comprovar que eu era cidadão europeu, e aí, o reagrupamento familiar era permitido, e aí, mais uma vez, o passaporte valeu a pena, porque depois que ela chegou aqui, cara, pô, me ajudou muito, a gente passou a pandemia aqui, cara, eu e ela, porque a Espanha teve restrições fortíssimas, depois do Natal, e se ela não estivesse aqui, cara, não sei o que ia ser de mim, ficar sozinho aqui, é complicadíssimo. Não, mas pô, acho que agora a coisa vai, e o canal fica aberto pra ti, hoje eu tive o primeiro, o segundo papo com o atleta, e fui muito feliz que ele trocou de país, foi com uma liga nova, maior, foi muito bom conversar, vai ser sempre bom conversar contigo, cara, seja no Águilas, outro clube, outro país, sempre bem-vindo. Valeu, Jorge, obrigado, mais uma vez agradeço você, igual te falei antes, continua aí, continua levando esse futebol paralelo aos gigantes do mundo, que o rapaziada tá aí trabalhando, até mais não, porque os caras grandes também trabalham muito, sabe, mas a gente tá trabalhando pra caramba, e talvez não tá muito divulgado, e parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe o seu canal aí, e tudo dê muito certo pra você, cara. Maravilha, muito obrigado, você falava de A2, verdade, teve playoff quartas de final da A2, esses dias, ontem até, né, tava vendo o jogo da Luz, pô, A2 é uma tensão, né cara, A2 e A3 é um negócio, putz, cara, eu gosto de ver, mas é de compartilhar o coração o jogo, assim, aquele desespero, todo mundo, cara, é assim, eu costumo dizer que é igual aqui, cara, teve jogos muito bonitos aqui, antes dos playoffs, mas os playoffs, cara, é a vida do cara, ninguém quer errar, os caras tão tudo com medo de errar, sabe, eu mesmo zagueiro, vou sair jogando bonitinho no playoff, e perder a bola, a gente tenta fazer o mais simples possível, né, cara, pode falar que não, ah, eu tenho personalidade, ah, eu sou fera, mas na hora H, você fala, vou jogar no ralo a temporada toda, aí é complicado, é, pô, o Agua Santa ganhou tudo, perdeu o jogo, quase foi para os pênaltis, quase perde tudo, por causa do jogo aqui agora, cara, e a pessoa da luz, assim, matando, eu falei, pô, é, eu assisti, eu assisti também o jogo anterior, né, ali, pô, também foi uma loucura aiada, o jogo, velho, ia para os pênaltis, depois acabou no Hino, né, e foi um jogão do São Bernardo. É, o São Bernardo eliminou o Atbaia, né, não, foi, né, é, o Atbaia tinha ele super bem, tinha jogador, pô, tinha o Cris, tinha o Cris, tinha os caras famosos, e cara, isso que é foda, playoff é difícil, cara, tinha um caminhão de jogador lá conhecido, Luan, centroavante, a do Palmeiras, o Ale, que foi campeão no São Paulo, o Volante, o Cris, só jogador rodado, cara, e chegou num playoff, infelizmente, os caras, não conseguiram classificar, cara, você vê como que é difícil, né, o negócio, o cara jogou. Eu gosto, acompanho muito o interior de São Paulo, moreno interior, então eu sei, quem não sabe, às vezes subestima, mas é um negócio louco, é muito louco. Ah, cara, eu estive na A2 aí, A2, juntamente com os três maiores estaduais aí, eu acho que é, é um dos, tá na frente de muito estadual de Série A do Brasil. Sim, muita gente disse que a primeira divisão de outros estaduais vai jogar na A2, pela competitividade, pela visibilidade, né? Exatamente, exatamente, tem cara que larga o time da Série A, Série B de brasileiro, lá de cima, para poder jogar o campeonato da A2, de verdade. Não, maravilha, pô, excelente papo contigo aí, Felipe, não vou te segurar muito mais aí de noite, aí não peço desculpa para a sua esposa, mas agradeço a oportunidade, e ter que compartilhar esse momento, cara, é um momento bom, você tem que compartilhar mesmo. Claro, não, cara, é o maior prazer, como eu falei para você, muito feliz de não ter participado, foi especial demais, primeiro ano na Espanha, primeiro ano no clube aqui, chegar, ser campeão, sabe, ter o acesso, realmente é difícil para caramba ter acesso onde seja, e bem feliz mesmo, eu espero continuar, vamos ver se der tudo certo, se não, também tem coisas aparecendo, e a gente está disposto a ficar pela Europa, e tomara a Deus que dê tudo certo. Sim, vai ser minha torcida também, grande abraço, Felipe, muito obrigado, cara. Valeu, querido, Deus abençoe, tamo junto. Tamo junto.